Você tem um sonho de conhecer Buenos Aires? É tão pertinho, mas às vezes a gente fica adiando, adiando e eu tenho uma oportunidade para você não adiar esse sonho. Que tal você vir na American Tour e comprar agora o seu pacote para em setembro você conhecer Buenos Aires de um jeito totalmente diferente? É um Buenos Aires gastronômico. É isso mesmo, eu vou te dizer porquê. A American Tour fez uma parceria junto com o chefe Hugo Otero, do restaurante La Boca, super conceituado para levar você para Buenos Aires para conhecer realmente a gastronomia argentina, os cortes das carnes argentinas tudo isso regada muito tango, há um bom vinho, é um passeio completamente diferente que vai sair dia 10 de setembro e você pode e deve fazer parte dessa turma. Os pacotes já estão preparadíssimos, com hospedagem, com passagem, com tudo que você tem direito para realmente aproveitar o melhor da gastronomia de Buenos Aires. Tudo isso com a segurança da American Tour, essa empresa que está há 30 anos já no mercado trazendo para você renome em segurança, em viagens e todos os destinos que você sempre sonhou estão aqui. Sabe onde fica a American Tour? Fica aqui na Avenida 9 de Julho, número 385 no centro. Anota o telefone, liga e vem correndo para cá, que é o 3461-1935. Seus planos de viagem, seja o seu destino, qual for, é aqui na American Tour.